Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Tu tá querendo guerra, eu tô procurando Fausta, eu te me envolve, tua hora dekill Um espaço para que mil involver O meu coração é só bonitar Tenha um pouco mais dur É todo o mundo que te amo É só me, eu tô apero É só me, eu te amo Simplesmente, eu tô aqui E não sei o que eu tô aqui Não sei o que eu estou aqui ? É só te dar uma velha Não meatei não, eu perderia Não meatei, bebe Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Tira, baby, tira, baby Tira, baby, no day Tu da baixa, ye one-on-one Cheerve-te Cure, né, na, no, ti-o, yo Te amo, tá, te amo, tá, te amo, tá, te amo, tá, te amo Te amo, tá, te amo, tá, te amo, tá, te amo Tá na, te amo, tá, te amo, tá, tá, te amo Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?